Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Hospede o seu servidor na G-Portal. Clicando no primeiro link da descrição, você irá ganhar 5% de desconto na compra do seu server. Não perca tempo e compre já o seu. Fala, meus queridos. Tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Monster Games. Dessa vez, galera, trazendo novidades sobre o game The Last of Us Part 2, tá bom? Mas antes da gente iniciar o vídeo, deixa aquele seu like maroto, arrebenta no like aí pra me ajudar na divulgação desse vídeo, velho. Quanto mais like vocês deixarem, mais o YouTube vai ajudar a divulgar esse vídeo dentro da plataforma e vocês vão me motivar a trazer mais vídeos. Então arrebenta no like aí, bora bater uma metinha de 2 mil likes, tá bom? Se você for novo no canal e quer acompanhar toda a série que a gente vai trazer do game The Last of Us Part 2 aqui no canal, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho pra receber as notificações, beleza? Me segue também lá no meu Instagram, que é CesarAndelaNMGYT, que foi por lá que vocês me mandaram a sugestão de trazer mais novidades sobre esse game. Então se você quiser me seguir por lá, me mandar novidades sobre outros games ou vazamentos sobre o GTA 6 ou sobre o Bully, enfim. Me mandem lá, me seguem lá que é muito importante, certo? E se vocês querem acompanhar as lives do canal, mano, a gente vai trazer Zerando The Last of Us Part 1 lá na minha fanpage, que é fb.gg.monstergamesplayer. Eu vou deixar um link fixado no primeiro comentário, é só você clicar que você vai ser direcionado pra lá. E também quando sair o The Last of Us Part 2, a gente vai trazer também lives lá, tá bom? Então segue lá que é muito importante também, galera. Chega de enrolação, já fiz meu merchanzinho aqui, bora pro vídeo. Faltam apenas 103 dias até o lançamento de The Last of Us Part 2, que será no dia 29 de maio, galera. E eu estou ansioso pra jogar esse game, mano. Se o 1 já é da hora, imagine o 2 com esses gráficos monstruosos que vai ser esse game. Atualmente ele está em desenvolvimento e parece estar a caminho certo aí pro lançamento, né, galera? Enquanto isso, o novo clipe surgiu através de um usuário do Twitter, que mostra o menu de personalização de armas do jogo. O vídeo apresenta algumas animações aí incríveis da Ellie manipulando e carregando armas. Alguns dos modos disponíveis incluem a troca de cano da espingarda para aumentar os danos, o aumento da capacidade do carregador e um escopo de ampliação maior. Você ainda estará usando peças para utilizar nas armas, o que parece esperado, né, galera? Ainda assim, a atenção aos detalhes é bastante forte, mesmo em algo tão direto quanto isso. E surgiu um humor bem forte, galera, iniciado a partir de uma oferta de emprego aí na Nordog e um site que vende kills de jogos, que sugeriu aí que The Last of Us será lançado para PC na Steam. A resposta para isso veio do diretor de comunicação da empresa desenvolvedora do game. Questionados na conta oficial do estúdio no microblog por um usuário que perguntou se o game será lançado para o computador ou outros sistemas como o Xbox, a empresa respondeu o seguinte, galera. Não, somos exclusivos do PlayStation, lançando no PS4 e PS4 Pro em maio. Ou seja, o game não será lançado para PC como os rumores aí apontavam. O game ganhou algumas novidades como o All Papers e também um tema gratuito para vocês baixarem, galera. Vou deixar o código aqui na descrição, é só você clicar, copiar o código e você vai lá na sua Play Store e baixa, velho. Baixa as versões aí das imagens em alta resolução, como papel de parede para você usar aí no seu PlayStation, ou um sistema dinâmico que muda do dia para a noite baseado no relógio interno do seu sistema do PS4. E como eu disse para vocês, tudo isso está disponível lá na Play Store, código aí na descrição. Mais uma vez, galera, repetindo para vocês, copiem aí, colem lá e aí vocês vão conseguir baixar gratuitamente esse tema, que está muito top, eu gostei demais, eu já baixei para o meu PS4. O game também ganhou um novo lote do The Last of Us Elite Edition, uma nova estátua com envio internacional, quadros e o anúncio da demo jogável será no evento Pax East 2020. A pré-venda do disco físico de The Last of Us Part 2 começou no Brasil no dia 29 de janeiro, galera. Além da sua versão padrão, que está sendo vendida por R$ 249, com até 20% de desconto em compras à vista, o Brasil terá a edição especial, que para o delírio dos fãs aí da franquia, vem com um mini livro de arte com 48 páginas, embalagem metálica especial, incluindo o jogo completo para o PS4. Tema dinâmico aí para o PS4 é um conjunto com 6 avatares da PSN, e será vendido no valor de R$ 289, com desconto especial de até 20% também na pré-venda, disponível até no dia 28 de maio, galera. Então corre lá, compra o seu, a PSN Games BH, que é a patrocinadora aqui do canal, vende os jogos humanos. Compre na loja usando o cupom aqui do canal, que está aqui na descrição, que você vai ganhar um desconto especial lá também, demorou? O game também terá uma versão Elite Edition para colecionadores, galera, que estará disponível somente para os Estados Unidos e Canadá. Você pode comprar essa edição de colecionador aí na Amazon, que vai sair num preço de mais ou menos de 300 dólares, cerca aí de R$ 1.300. Essa versão de colecionador, galera, é a única versão que vem com uma réplica em escala totalmente funcional da mochila da Ellie. Olha que legal, galera. Como vocês podem ver aí na foto, vem a mochila, vem um disco de vinil ali, vem o jogo, né, propriamente dito, numa capinha de metal, vem, parece, aparentemente ali, galera, uma pulseira, uma estatueta dela. Mano, tá muito legal. Eu, particularmente, acho que vale a pena pegar essa versão para quem gosta do game e quer guardar como lembrança todos esses itens. A jornada dos personagens principais do game, que é a Ellie e o Joey, galera, começa em Boston. E quem participar do evento Packsist, que acontecerá no dia 27 de fevereiro até dia 1 de março, terá a oportunidade de jogar a demo em uma área inicial do jogo, onde Ellie e Dina devem se aventurar para as áreas em torno de Jackson para lidar com os infectados. A demo contém cerca de uma hora de gameplay, galera, e apenas uma pequena amostra do que nos aguarda aí no jogo completo, que eu tenho certeza que vai ser muito top e eu tô muito ansioso pra jogar ele. E aí, galera, o que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, demorou? Muito obrigado a todos que compareceram nesse vídeo, mano. Se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo The Last of Us 2, beleza? Manos, deixa muito like aí pra ajudar na divulgação, conto muito com a ajuda de vocês. Se você for novo no canal, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho pra receber as notificações, beleza? Me segue no meu Instagram, que é Cesar AnderlineMGYT e também na nossa fanpage, que é o nosso canal de lives, que é fb.gg.monstergamesplay, demorou? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, aquele abraço do monstrão, Fiquem com Deus, valeu, falou e fui! Fiquem com Deus, vamos lá!